Abandonado após o fim da monarquia em 1952 e fechado de novo por motivos de segurança após a Revolução de 2011, o Palacete Rincon de Farouk reabriu suas portas nesta terça-feira para visitantes que desejam conhecer um dos locais de lazer da realeza egípcia. O recinto destinado ao ócio real foi construído pelo último rei do Egito, Farouk, no começo da década de 1940, localizado nos arredores do Cairo e as margens do Rio Nilo. Projetado e desenhado pelo arquiteto Mustafa Fami, o edifício possui três andares que guardam valiosas antiguidades e reproduções de peças faraônicas que pertenceram a Tutankhamon. Entre elas está o trono do faraó e sua cama, além de imóveis da época da monarquia. A diretora do Museu Rincon de Farouk, Suerir Sabri, explicou durante a inauguração que o palácio foi construído na cidade de Heluã, ao sul do Cairo, devido ao seu clima quente, pois a maioria dos governantes e príncipes da dinastia Muhammad Ali passavam temporadas ali durante o inverno.